O que está sendo preparado para hoje a noite da turma dessa galera? Faz muito forró, para a galera curtir dançar a verdade E tudo pouco, a gente tenta agradar todo o tempo para todos os outros Desde o jogador, o pessoal de Team Top, a todo mundo Então a gente prepara um repertório, 3 CD rolando aí Então separa um de cada um, as melhores para a sua pontuação Agora conta pra gente como é fazer essas versões E a galera criando o Itávio e o Irmão Eu vou dizer que assim, a minha playlist do meu carro só rolando E você montar aí pra gente essas inspirações, pelo amor de Deus Mas brigado, aí estourou com a mão de coração da Selena A gente tava pra cá, ele não dá um tipo Bom, não sabe não, né? Isso tá dando certo aqui, pra que mudar? Quem tá ganhando não perde Aí a gente tá inovando E todo mundo mais a gente faz assim Quem mandou pra gente O pessoal chama pra gravar E quando a gente vai olhar, é uma versão A versão, a versão, a versão, a versão bonita História, graças a Deus, tá dando certo aí Agora conversa Vocês estão ouvindo uma grande agenda de shows Vocês não estavam ano passado Mas Tarciso cantou a música de vocês E todo mundo cantou Vocês estão preparados pra cantar a música do primeiro CD Do segundo, do terceiro E todo mundo cantar do início ao fim? Se Deus quiser, quem tá preparado é eu Tomara que eles cantam Agora confessa pra gente Vocês esperavam tamanhos toros O sucesso A galera cantando as músicas de vocês Por onde vocês passam? É Deus, né? Pode Deus montar uma ordem A gente vai dar uma A maior condição é agradecer em todos os dias Porque o pessoal cantar tem cidade Que é uma forma mais população Você tá com a caçadeira Descindo em todas as cidades Que a gente tá passando O pessoal tá cantando Então... Gratificado pra pessoa que Tem muito tempo Tem muito tempo Tem muito tempo que tá Só vem da frente Só vem da frente Que nós agora, né? É Um trechinho nisso É um bom maquejado Em Vardinho, Brasil Que é o exterior Como é pra vocês Tá fazendo cartesão? Vai voltar A gente tá aí A gente tá aí Há um bando na igreja Que é o pessoal Que é um bando pra viver O pessoal tá aí A gente tá com a chave Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Vamo a Lúcia Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Mais uma, estou grato do sucesso. Aí tem site na Ué, por cima de lida aqui na coletiva comum. Vamos lá. Vamos lá. Segunda vez. Hoje você tem uma relação muito bacana com as crianças. Ainda podemos ter uma criança em cima do falco também. Como é que você avalia essa proximidade? Sua com esse ruim, muito ruim. Eu acho que depois da criança que a gente descobriu, é que a gente descobriu com as crianças aí, né? Então a gente tem que ser capaz de alegrado com a diferença de cada criança. Quando a festa de criança, sabe? Mais uma janela daquela cena não tinha necessidade aqui. Pessoal, combinou o final, vou passar para a sua casa, vou conseguir essa bateria aí, e vou vir ver, passar para a gente aí. E agora em breve. Me escolhi a luz de novo, no exemplo de novo, a luz da luz da minha luta. Ali... Mas... Na hora, em vez de eu dar uma diferença, porque o que não falou de novo, A gente vai lançar o... A gente tem que gravar e terminar com a rota a cabeça De graça da coisa Acho que não tem o seu O seu é o seu O nosso 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 é o seu Muito bom Os projetos para o frente A gente gravou agora A gente gravou agora A gente vai fazer uma segunda parte A gente vai ficar aqui A gente vai passar a conhecer o homem Fazer uma segunda parte A gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui Na vida pessoal O filhão está chegando aí Como é que está a agenda do João Pós e São João? Está legal Está fazendo Os costumes até As férias e tal E fazendo os outros preparativos Nesse final de ano assim Eu espero que a gente possa Entregar essa segunda parte Talvez você não Uma segunda parte Na segunda parte É uma segunda parte É uma segunda parte Está chegando aí João Pós São homens Vestipo Grato Tem uma felicidade A cidade se vê aqui Vá lá Que bom Vá lá João Um sucesso Tchau Tchau Vestipo Grato Vestipo Grato 2023 Com João Pós Aqui na coletiva Luciano Dinito Estourando Está vehicle E Estou cks Gente O que é isso? O que é que eu é, dá no braço velho, O que é que é só, maltribuação Quando a tia pa, foi de que na mochita, foi de que na mochita da O que é que eu quero, é que eu quero, é que eu quero Eu queria pra você mostrar, foi de que na mochita da Quando tá com medo, agravação ao vivo, só morar em cima E aí E aí E aí E aí E aí